César Teatro Gamboa Teatro Gamboa Teatro de Harmonia, mil que sentem Com o Teatro Mãe daquela novilha lá de cima Uma doadora comprovada Tá prendo, tem descanto É filha de Harmonia que vem ser Radar Com esperança, esperança é profana Com sanção Aí gente, olha o pedigree desse animal Uma doadora comprovada, mais que provada Aqui na fazenda, várias filhas Já vendidas aí Com excepcional pedigree Essas aí são as doadoras aqui Da fazenda Cruzeiro do Sul Aqui, Girolando Gamboa Vou mostrar mais algumas aqui